Mais amor, por favor! É dia 2 de junho no Parador Pub em Tapes, o melhor do pagode anos 90 com o bloco Mais Amor, por favor! Pré-vena de ingressos até o dia 21 de maio no site lagoingresso.com.br. Pagodeira anos 90, Mais Amor, por favor! A Polícia Rodoviária Federal está monitorando desde a madrugada desta segunda-feira, 21 de maio, diversos pontos de protestos de caminhoneiros em todo o estado. Em Camacuã, um grupo de caminhoneiros está mobilizado próximo ao Posto Sim, no acesso norte ao município. Conforme as informações dos policiais rodoviários, cerca de 50 caminhoneiros estão mobilizados no local e solicitam a parada dos colegas da categoria para aderir ao protesto, mas sem bloquear a rodovia. Durante a madrugada, pneus foram queimados nas marchas da rodovia como forma de chamar a atenção para o protesto. A manifestação segue de forma pacífica e o principal objetivo da categoria é redução no preço do diesel, que vem prejudicando o custo do transportador. Os caminhoneiros solicitam também o apoio de outras categorias descontentes com o aumento dos combustíveis para o movimento. A Polícia Rodoviária Federal segue monitorando as manifestações que ocorrem em outros pontos do estado, na RS-020 em Taquara, no Vale do Paranhana, na RS-122 em São Sebastião do Caí e na BR-116 no quilômetro 234 em Novo Hamburgo.